Música Estas dunas constituem há muito tempo uma ameaça para as populações da localidade de Niais, situada na região de Ches, a cerca de 50 quilômetros de Dakar, a capital do Senegal. Devido às alterações climáticas, favorecem o areamento nesta zona, habitada principalmente por horticultores, que fornecem mais de 80% da produção hortícola no Senegal. E este fenómeno de areamento tem tido um impacto negativo nas atividades dos horticultores. Nós constatámos juntos que havia uma degradação dos espaços de produção de forma geral, ligada aos efeitos das alterações climáticas e também por causa de ações humanas. Assim, é preciso restaurar os espaços de produção. É preciso recuperar e proteger rapidamente esses espaços de produção para que continuem a ser unteja a comunidade. Para restaurar a bacia de Niais, devolvendo-lhe o seu propósito inicial, o Estado do Senegal, em parceria com o governo do Quebec, criou o projeto Saga Segurança Alimentar Agricultura Adaptada, que é implementado pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O objetivo do projeto nas localidades de Diogo e Diender é revitalizar a cobertura vegetal e gerir bem os recursos naturais. Esta iniciativa está a ser implementada pela UPA-DI, União dos Produtores Agrícolas, Desenvolvimento Internacional do Quebec, e o CNCR, Conselho Nacional de Concertação e Cooperação Rural do Senegal, em colaboração com as comunidades locais. No caso de Diogo, talvez tenhamos de proteger um pouco os pântanos, fixar nas dunas semimóveis através da rearbolização naturalmente. Aqui o processo em Dindier é a revitalização do lago Talba. Só temos fundos maníos. Assim, o objetivo é, antes de mais, fixar o fenómeno do arreamento, rearbolizando-o em primeiro lugar. Vamos também tentar resolver os obstáculos que colocam os dirigentes de fábricas e, às vezes, os agricultores que vêm aqui para explorar as terras recuperadas pela rearbolização que cultivam à volta dos lagos. Trata-se de fenómenos de arreamento que precisam de ser controlados. Não se trata apenas de atinuar o fenómeno, mas vamos tentar, pouco a pouco, encher novamente o lago, o que requer encher a camada freática. Este projeto vem apoiar a vertente da agricultura na nossa CDN, em vários aspectos. O primeiro aspecto é a identificação e a compreensão da nossa vulnerabilidade, pois para nos adaptar às alterações climáticas, precisamos conhecer a nossa vulnerabilidade, porque somos vulneráveis e quais são os aspectos que explicam a nossa vulnerabilidade. Depois disso, temos de definir as medidas a serem implementadas para definir esta vulnerabilidade e tornar as atividades socioeconómicas e as comunidades resilientes às alterações climáticas. Depois disso, temos de trabalhar para integrar as alterações climáticas nos diferentes documentos da planificação, porque, como sabem, a adaptação às alterações climáticas é invasiva em todos os setores socioeconómicos, e, especialmente, a agricultura, que é um setor extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Para a implementação destes programas, as comunidades receberam formação em várias áreas, nomeadamente em agricultura ecológica e gestão de recursos naturais. Diogo é uma vasta área composta por 14 aldeias e todas estas localidades estão envolvidas no projeto Saga para a gestão dos nossos recursos naturais, dada a extensão do fenômeno do areamento que estamos a observar. Estamos empenhadas em restaurar a imagem de Diogo através deste projeto, que nos permitiu ter o conhecimento sobre as boas práticas agrícolas, a gestão dos nossos recursos, iniciativas comunitárias. Penso que o facto de nos terem apoiados foi uma boa iniciativa. Contudo, gostaria que os doadores continuassem a financiar este programa e aumentassem o orçamento para nos permitir fazer mais. Nós desejamos muito que isso aconteça. A área de Diandé, não muito longe de Diogo, estava como um deserto por causa da salinização. Mas hoje, graças às atividades de reflorestação, as coisas já estão a mudar concretamente. Os resultados do nosso reflorestamento são hoje visíveis. Como vê, estas plantas que reflorestamos há pouco tempo começam a dar resultados satisfatórios. Estas folhas que caem fertilizam o solo e impedem a salinização do solo. E como resultado imediato disso, hoje em dia as pessoas começaram a cultivar estas áreas enquanto há apenas alguns anos atrás não era sequer imaginável a prática de atividades agrícolas aqui. Isto é realmente encorajador. Tínhamos cultivado quiabo aqui na época passada e ali temos repolho, curgete, etc. Assim, o projeto Saga, muito cedo, registrou resultados muito bons aqui em Diandé. E as pessoas apreciaram-no muito. Ainda no âmbito do projeto Saga, foram tomadas várias iniciativas noutras localidades da região da Chess. Estamos aqui na aldeia de Carangoré, na comuna de Xeriflo, onde a promoção da gestão sustentável da água e dos recursos de madeira tem estado no centro da implementação. Nesta localidade, a ONG quebequense Sucô, Solidariedade União Cooperação e GRAM, Grupo de Investigação e de Apoio às Iniciativas Mutualistas do Senegal, criaram um sistema de captação da água para facilitar a irrigação dos viveiros e bosques da aldeia e para ajudar as mulheres a ter acesso fácil à lenha. Esta é a importância dos bosques. Quando precisamos de madeira, vamos diretamente ali para a recolher. Muitas vezes a utilizamos para fazer ferramentas agrícolas ou como lenha. E quando cortamos o ramo da madeira no bom local, ele volta a crescer rapidamente. Para além do que ela disse, se eu tivesse hoje, por exemplo, dez paus de madeira, teria muito dinheiro, cerca de 20 mil francos de fa, sendo mil francos o preço de cada pau. Os agricultores compram a madeira de nós frequentemente. cortamos os paus maiores para os alugarem aos carpinteiros que os utilizam no seu trabalho. É assim que operamos aqui alugando os paus. Há muita necessidade destes paus aqui na nossa localidade. Tudo isto é uma das vantagens da madeira dos bosques. Nós trabalhamos com as comunidades, principalmente com o grupo de mulheres. Nós trabalhamos com as comunidades, nomeadamente com os agrupamentos de mulheres na área florestal, na gestão da energia, mas também na gestão sustentável da água. Na área florestal, nós instalámos 18 viveiros de aldeia com os agrupamentos femininos, com uma produção de cerca de 70 mil plantas, incluindo as espécies florestais, frutíflas e para lenha. Essas plantas serviram para criar lenha nas aldeias. Assim, aqui onde estamos, com os agrupamentos de mulheres, os viveiros também permitiram às mulheres plantar, reerborizar, mas também comercializar árvores. Cada uma destas mulheres beneficiou-se também das viveiros de que cuidam nas suas instalações e depois revendem. E, obviamente, esta é também uma atividade lucrativa. Todas as mulheres da aldeia da Karangoré receberam formação no fabrico de viveiros de árvores. Apanhamos estes viveiros na horta que já visitaram. Aqui, cada mulher tem-nos em casa e vende-os. Por vezes, uma pessoa pode vender 25 mil ou 50 mil francos se vá por dia. Para além do aspecto econômico, a folhagem ou sombra que temos nas nossas casas é também importante para a nossa saúde. Também, para combater as alterações climáticas, foram distribuídos fogões otimizados, conhecidos por Jambar, às mulheres na comuna de Fanden, na região de Chess. Além disso, foram formadas em como fabricar carvão vegetal e fogões a fim de minimizar a pressão feita ao ambiente. Fizemos este carvão vegetal com estrumo de vaca, erva, barro e água. Isto é o que misturamos para obter este resultado. É realmente eficaz e ajuda-nos muito no processo de cozedura. Agora, não temos de ir à procura de lenha no mato. Estamos muito interessados por estes fogões optimizados porque nos permitem lutar contra as alterações climáticas. Eles dão-nos boa saúde e permitem-nos poupar dinheiro porque agora não saímos debaixo do sol quente em busca de lenha para a energia. Agora, temos-la em casa, especialmente carvão vegetal, que é muito rápido para cozinhar. Além disso, estes fogões optimizados não produzem fumo, ao contrário dos outros, que emitem muito fumo e afetam a nossa saúde. Portanto, estes novos fogões são uma boa solução para a nossa saúde. No quadro da colaboração com o projeto Saga, vários resultados importantes e bem-sucedidos foram registrados. Por exemplo, 2.500 fogões optimizados foram distribuídos às populações de alvo a centenas de pessoas, a mais, cuja maioria é mulher. Foram formadas na fabricação de fogões otimizados e na fabricação do carvão vegetal. E o fato de cobrirmos uma grande presença feminina é muito significativo porque conhecemos o papel das mulheres na procura por soluções de gestão de recursos. Podemos falar também dos resultados da formação sobre as microhortas. Cerca de 30 viveiros foram instalados com uma produção de cerca de 70 mil árvores, o que é muito importante e significativo para o ambiente. Depois da Fandane, fomos para Serem Serer, na região de Diorbel, cerca de 150 quilômetros a leste de Dakar. Aqui, a mesma abordagem foi implementada pela União dos Produtores Agrícolas, Desenvolvimento Internacional e pelo CNCR. Estas mulheres de Serem Serer foram também formadas na construção de fogões otimizados. A semelhança de todos os protótipos, o material é semelhante e a forma de confecção é a mesma. A única diferença é que é um protótipo feito para cozinhar a partir desta superfície, mas também de cima para baixo. Em princípio, se o protótipo funcionar, a madeira não vai ser consumida até se transformar em cinza, mas vai tornar-se uma brasa. Assim, num dado momento, haverá muita brasa de baixo para cima e já não precisa de colocar mais madeira porque a intensidade do calor será bastante para cozinhar. Assim, esta parte vai quentar-se e vai convergir até a panela. De cima para baixo, haverá também bastante intensidade térmica. Já não será preciso acrescentar qualquer outra coisa porque o calor será suficiente para cozinhar, mas também temos esta fundação para que a intensidade térmica o calor não passassem para baixo. Em sumo, o protótipo foi feito para convergir toda a energia térmica para a panela. Estas lenhas foram submetidas a um processo específico antes de acabarem nestes fogões otimizados. Além disso, estes viveiros servem também para restaurar os recursos do sol e da floresta face à rápida degradação da terra e as suas consequências sobre a biodiversidade. De facto, trata-se de reflorestar as áreas à volta dos pântanos para conter o fenómeno do areamento. Notamos as vantagens da criação de viveiros na nossa aldeia. Como as mulheres não vão à procura de lenha, elas produzem isso em casa para cozinhar, mas também fizemos a reflorestação ao nível dos pântanos. Em cada pântano reflorestamos pelo menos 250 plantas. O único problema que enfrentamos são as térmicas que atacam as plantas e as impedem de crescer. Mas não nos vamos desanimar, vamos aumentar os nossos esforços para salvar o nosso ambiente. No entanto, gostaríamos de ter um furo de água para facilitar o nosso trabalho. Fomos também aos campos de amendoim no Senegal, em particular a Calac no centro do país. Estamos precisamente em Tiarrô, Tiofior, uma aldeia na comuna de Niafate. Nesta parte do país, a agricultura é a principal atividade das populações rurais. Por causa dos efeitos das alterações climáticas, a sua atividade tem sido severamente afetada pelos baixos rendimentos agrícolas registados nos últimos anos. Por isso, o projeto Saga interveio nesta região para ajudar os intervenientes na agricultura a ultrapassar as suas dificuldades. Isto se baseou em conhecimentos endogénios. Esta manhã, assistimos a uma sessão de formação em Tiarrô, Tiofior, para membros de um clube consultivo sobre a preservação do solo. Estou a preparar um pesticida biológico que é também um fertilizante biológico. Fazemos-lo com matéria orgânica disponível aqui, com as folhas de nimes. Estamos a fazê-lo agora porque estamos conscientes de que os produtos químicos são prejudiciais para a saúde. Este estimulante biológico permite-nos fertilizar o solo, mas também lutar contra as termitas que atacam as nossas produções. Hoje em dia podemos ver os resultados. Os nossos rendimentos são bons, têm sido o dobro do que eram antes e estamos agora saudáveis. Na sequência da formação que recebemos, posso dizer-vos que todos nós dominamos agora o nosso solo. Além disso, nos ensinaram a fazer composto e hoje temos registrado bons rendimentos na produção agrícola. Por que é que digo isto? De fato, costumava utilizar muitos produtos químicos porque costumava receber mais de 100 toneladas destes produtos como membro do quadro de consertação dos produtores de amendoim de Kaulak. Mas no ano passado recebi menos de 30 toneladas. Isto quer dizer que abandonámos a utilização destes produtos químicos. quando chegámos aqui, a primeira coisa que fizemos foi a análise do solo. Esta caracterização nos permitiu compreender que o nosso solo tinha uma grave carência em matéria orgânica. Mas isto é a base da toda a agricultura responsável. A partir deste fato, nós elaborámos os módulos na vertente da formação. Entre os módulos há um módulo sobre a elaboração e utilização de compostos, as boas práticas agrícolas, técnicas contra a erosão, a gestão da água, da chuva nas áreas agrícolas e a informação meteorológica. Uma outra região do Senegal, situada no sul, também registrou a presença do projeto Saga no seu solo. Isto é a Koldá, localizado a cerca de 700 quilômetros de Aracar. Aqui, as atividades apícolas têm-se desenvolvido consideravelmente nos últimos anos. O mel tornou-se um meio de subsistência para muitas famílias e um fator-chave no empoderamento das mulheres na região. Mamadyam Balô e Mariamacandê são um casal de apicultores. O casal beneficiou-se do programa Campo e Escola para Produtores, implementado pela Cooperativa Agroalimentar da Casa Mansa e pela ONG Soco de Vie, Sociedade da Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, sediada no Quebec. A produção de mel ajuda-me muito na minha vida. Tenho 52 anos de idade e passei 15 anos a fazer práticas apícolas. Faço isso com a minha mulher e a atividade até nos ajuda a gerir as necessidades diárias como pagar a escolaridade dos nossos filhos. A apicultura é a minha paixão e, graças a Deus, recebemos apoio do Projeto Saga no âmbito do programa de campo e escola, o que nos permitiu melhorar o nosso trabalho e sermos autónomos. Vimos que as mulheres tinham medo de iniciar a apicultura, mas ao me verem trabalhar e, graças à minha experiência que partilho com elas, elas também decidiram começar o trabalho, porque elas veem que eu me tornei autónoma e que eu administro bem a minha casa com o meu marido sem que tenhamos de vender uma única cabeça de gado. Isto motiva as mães e abrimos-lhes as nossas mãos. A abordagem da campo e escola permitiu que estes apicultores se beneficiassem de boas práticas, incluindo a utilização de colmeias modernas. Os processos da prática apícola desde a instalação das colmeias e a recolha à triagem foram ensinadas pelos formadores. A questão das alterações climáticas foi um dos pontos destacados. Nesse caso, fomos recomendados a fazer a reerborização e, neste momento, muitas vezes, as abelhas têm a falta de água e, logo, foi-nos recomendado para lhes fornecer a água nesse caso. Quando vermos que eles não têm água, nós devemos fazer de tudo para lhes dar água para poderem adaptar-se às alterações climáticas. Quando os apicultores chegam aqui, temos uma sala de recepção aqui à frente onde tomamos os recipientes com os favos de mel da colmeia. se a vista parecerem ser bons, os pesamos e controlamos o modo como foram feitos. Depois, chamamos o apicultor e é apenas nesse momento que ele coloca os seus sapatos e entra aqui para constatar o peso que trouxe do mel. E, segundo este peso, nós compramos o produto, mas nunca compramos a crédito. Depois, o apicultor se vai embora e nós vamos trabalhar. Após a fase de embalagem do mel, esta é uma das lojas onde a comercialização é feita. Aqui, os produtos são bem expostos. Korotimi Diara, presidente da Cooperativa Casa Mansa para o Setor do Mel, formou várias mulheres locais em práticas apícolas. Graças ao Programa FAO, os apicultores receberam formação em tratamento e conservação do mel e também na produção do mel. Isso permitiu à Cooperativa ter mel de qualidade e em quantidade, pois os agricultores que ainda não tinham sido formados na prática de produção de favos de mel da Colmeia, na prática de tratamento e conservação do mel. Mas hoje, graças a este Programa da FAO, estes apicultores adquiriram conhecimentos no domínio e graças a estes conhecimentos, hoje recebemos mel de muita qualidade na Cooperativa. Sabemos que, com as alterações climáticas, o setor foi muito afetado. houve doenças nas abelhas, fogo na floresta e isso afetou a produção. Trouxemos técnicas modernas e otimizadas que ensinamos às apicultoras e apicultores, como instalar bem as colmeias, como colocá-las perto das fontes de água, como fazer para impedir fogo da floresta, como fazer para detectar muito rapidamente doenças nas abelhas, como impedir um ataque de térmitas. Tudo isso foi ensinado aos apicultores e apicultoras. Receberam também uma formação sobre a igualdade do gênero para que a mulher apicultora tenha o seu lugar nesta cadeia de valor, em todos os elos da cadeia, para que possa gerir a sua atividade como uma atividade geradora de rendimento. todos estes componentes desenvolvidos no âmbito do projeto Saga têm um objetivo principal, ajudar o governo senegalês a lidar com os efeitos das alterações climáticas através da formação de agricultores e novas técnicas de adaptação. Assim, o projeto tem registrado resultados convincentes. Aliás, as autoridades responsáveis pelo projeto Saga desejam duplicar o modelo em outros países do continente africano. As ferramentas que implementamos provam que quando um projeto desta natureza é realmente territorializado e que os habitantes locais são bem implicados e formados nas técnicas da produção do solo e da água e dos seus vegetais, etc., as pessoas e sobretudo as mulheres estão capazes de produzir e os resultados são sempre satisfatórios. Se isto for expandido a nível do Senegal, nós lançamos um apelo ao governo do Quebec e aos outros doadores do fundo para que os outros países possam beneficiar-se do projeto. E como cubro 15 países da subregião, gostaria que o governo do Quebec apoiasse os outros países porque já desenvolvemos todas as ferramentas, metodologias e abordagens para isso. que nós havíamos já desenvolvido tudo o que é útil, tudo o que é metodologia e aprox. Este projeto superou todas as expectativas realmente. Eu acho que esta abordagem colaborativa é diferente de uma abordagem que muitas vezes é competitiva entre as pessoas no terreno. Os parceiros gostaram muito desta abordagem colaborativa, pois isto responde a necessidades concretas. Assim, os resultados são imediatos no terreno e realmente são as populações a nível local que se beneficiam disto. Isto foi para nós uma experiência muito enriquecedora e eu acho que até influenciou a nossa nova estratégia territorial para a África, pois esta abordagem holística está realmente no centro do que queremos priorizar em África em todos os nossos projetos de colaboração e de cooperação, incluindo as questões sobre o clima, a agricultura, a biodiversidade. Acho realmente que esta é a abordagem que deve ser priorizada e, como disse, trata-se de uma recomendação do GIEC para trabalharmos com abordagens que incluam atores e parceiros múltiplos. Com o envolvimento das comunidades em tais programas, o projeto Sagar Segurança Alimentar Agricultura Adaptada mostrou que, com um pouco de apoio, os intervenientes agrícolas podem tornar os sistemas alimentares mais viáveis e resilientes face aos efeitos das alterações climáticas. Legenda Adriana Zanotto